Em uma noite tranquila, no mundo de Minecraft Ei, sobe aqui na cama comigo! Ou eu vou explodir sua casa de novo! Hã? Eu acho que eu escutei alguma coisa lá fora É melhor eu checar Hã? Dito Creeper, roubando ele de mim Eu já volto Hã? Ah, só ignora! Então, você convidou uma garota pra sua casa? Um esqueleto arqueiro! A punição por trair sua futura esposa São 100 flechas no coração! Então, eu vou... Tinha... Tinha... Tinha. Tinha... 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 Tinha...